Em meio a multidão perdida Em seu corpo não se vê vaidade Sem olhar atrás segue os passos seus E alguém com um olhar perplexo Diz logo aquela é uma serva de Deus Ela é uma serva de Deus Certamente é uma serva de Deus Seu jeito é bem diferente Ninguém se engana É uma serva de Deus Ela é uma serva de Deus Certamente é uma serva de Deus Seu jeito é bem diferente Ninguém se engana É uma serva de Deus Em caminhos maus e turbulentos Aparece um varão Disposto a lutar Passos firmes e olhar sincero Em meio ao pecado Porém sem pecar O inimigo atira suas setas Nenhuma lhe atinge E ele vence os ateus Nem mesmo os ímpios se enganam Diz logo aquele é um servo de Deus Ele é um servo de Deus Certamente é um servo de Deus Seu jeito é bem diferente Ninguém se engana É um servo de Deus Ele é um servo de Deus Certamente é um servo de Deus Seu jeito é bem diferente Ninguém se engana É um servo de Deus Meu irmão, como está sua vida No ambiente confuso que estás vivendo? Será que tem sido luzeiro Quando a luz já não brilha Neste mundo comendo? Te pergunto, será que o mundo Pode olhar em teus olhos e dizer para os seus? Tenho visto que aquele varão Que vai passando ali é um servo de Deus Ele é um servo de Deus Certamente é um servo de Deus Seu jeito é bem diferente Ninguém se engana É um servo de Deus Ele é um servo de Deus Certamente é um servo de Deus Seu jeito é bem diferente Ninguém se engana É um servo de Deus O seu jeito é bem diferente Ninguém se engana É um servo de Deus Amém